Eu sou casado Eu não quero agarramento Essa menina é uma joia muito rara Porque no dia que eu ver algum beijinho Sem parar nada eu lhe toco a mão na cara Quatorze anos namorei essa donzela Sempre direito não podia fazer feio Quando eu dava um jeitinho de encostar O velho vinha e sentava bem no meio Com seu cachimbo soltava uma fumaceira Olhando baixo igual uma capivara Eu não podia nem piscar pra minha noiva Ele queria me tocar a mão na cara Lá da cozinha o velho ficava espiando Todo bacana balançando em sua rede Mais um malandro pra me ver na ratoeira Ficava olhando pro buraco da parede Foi um namoro muito chato minha gente Aquele velho era igual uma taquara Qualquer coisinha ele dava um estouro Sempre querendo me tocar a mão na cara Com muito custo me casei com a menina E neste mundo nós estamos sossegado Eu pai dela que era bravo minha gente Tá bem mansinho porque é meu empregado Pois o feitiço virou contra o feiticeiro Hoje eu mando neste velho caissara Se algum dia ele der um passo fora Sem parar nada eu lhe toco a mão na cara